Milhares de agentes públicos de todo o país vieram a Brasília para a marcha em defesa dos municípios. A abertura oficial do evento, que vai até quinta-feira, contou com a presença de senadores. Queria dizer... Eles vieram de várias partes do país. Sou prefeito de Taipas, do Tocantins. Prefeito do município de Protássio Alves, Rio Grande do Sul. Sou prefeita de Mar Vermelho, do estado de Alagoas. A principal reivindicação? Mais dinheiro para os municípios. Nós dependemos praticamente dos recursos do FPM, do CMS que nós temos dos governos federal e estadual. A grande maioria dos municípios se encontra em estado de pré-insolvência, devendo INSS, devendo o PASEP, devendo a fornecedores e alguns até devendo a funcionários. Se fosse uma empresa, certamente já teria fechado as portas. A marcha em defesa dos municípios virou tradição. Há 17 anos, prefeitos e vereadores vêm à Brasília para cobrar mais recursos do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Neste ano, eles querem que o Congresso aprove a proposta de emenda à Constituição, que aumenta em 2% o FPM. Em ato simbólico, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, se comprometeu a instalar a Comissão Especial para analisar a PEC 39, que ainda está na Comissão de Justiça do Senado. A Comissão Especial, que vai apreciar os 2% do FPM para o município brasileiro. Se não houver solidariedade entre os entes federativos, esta federação vai acabar falindo de vez. Falindo e afetando dramaticamente esta base municipalista. A presidente Dilma Rousseff era esperada para a abertura, mas enviou um representante por estar em visita às obras de transposição do Rio São Francisco. A ausência desagradou os participantes. Exigindo ao governo, ao menos uma palavra, uma palavra que seja respeitando os prefeitos do Brasil como homens dignos de sede. Nós estamos trabalhando para que a Confederação Nacional dos Municípios seja recebida pela presidenta. Nós estamos discutindo todas essas propostas, inclusive a proposta dos dois pontos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios. Os gestores municipais também cobram a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a divisão dos royalties do petróleo. Mudanças na lei do ISS, o imposto sobre serviços e que novos pisos salariais não sejam criados pelo Congresso sem a contrapartida financeira da União.